Quem é homem de bem É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai Mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai Mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou, chegou para lutar Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Tristeza que amará Quando a um remédio da E o foda Estou no sinal seriam E o foda Estou no sinal seriam Não vai ficar com o ralo Feijo para ver Estar no sinal seriam Ele é um ela